Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza, iniciando mais um diazinho Hoje quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022 Hoje é dia das vacas magras rapaziada Por enquanto só tem esse trampo que eu vou fazer agora, que é um trampo bem pertinho aqui Só um item né E eu gosto de realmente gravar a semana pra vocês em alguns períodos O pessoal não se iludir também com trampo, achando que todo dia o cara vai fazer Uma par de dinheiro, entendeu? Uma par de trampo, não é todo dia não rapaziada Como qualquer trampo por conta, é um dia pelo outro, entendeu? Então eu vou fazer um trampo aqui no Jardim Santa Tereza rapaziada, em Bu das Artes É o trampo interno no Imbu das Artes, certo? Do Imbu pro Imbu Retirar um freezer pequeno Trampo econômico né, vou rodar até o endereço 3km Depois até a entrega mais 3km, certo? E o retorno vai dar uns 3 também, uns 4 mais ou menos É mais um vídeozinho de registro aí da nossa rotina de trabalho né Pra quem realmente curte esse conteúdo né Um freezerzinho aqui pela foto que o cliente me enviou, é um freezer pequeno Falou que precisava de ajudante né Vamos lá Como de costume aí eu vou tentar né, pelo menos mostrar o item lá no carro e tal, vamos ver né Esse trampo aqui em si, eu acho que veio pela OLX rapaziada Acabei não perguntando pro cliente, mas eu acho que foi da OLX Depois que eu trocar uma ideia com o cliente lá, eu pergunto né, onde que ele... Se for indicação, se for OLX né, a gente tem uma base aí da onde que veio A OLX antes dava um pouquinho de bom pra mim, mas no momento parou 100% rapaziada E é assim né mano, você tem que tomar muito cuidado né, também né Que nem esse trampo aqui, é... A gente marcou 9 horas, mas de qualquer forma a gente vai tentar tomar todo o cuidado possível né rapaziada Pra ver o movimento, eu puxei no Google aqui e parece que é uma vendinha Parece que é um comércio lá onde que vai fazer a retirada entendeu, então eu não fiquei muito ansioso não De qualquer forma vamos ver o movimento, o cara, talvez o cliente deve tá achando que eu vou de comer né Então pra ele identificar fica um pouquinho mais difícil Então ó, já estamos aí com... Rota 1,7km É o local Vou tentar fazer essa... pelo menos a chegada até o cliente sem corte tá rapaziada Pra vocês entenderem aí A questão do trajeto né E outras coisitas mais Quando eu falo trampo econômico é trampo que você não consegue cobrar nem sem conto Esse trampo aqui eu cobrei 80 reais Então hoje assim ó, tipo... Hoje só tenho esse trampo mesmo rapaziada Aí se rodar mais um tempo se não me enganar nada E como de costume eu vou pra moto né Mas tem dia que eu faço tipo... Dois trampinhos desse Às vezes chegar a fazer até três, quatro trampinhos assim sabe Tipo... coisa rápida É por isso que eu gosto de fazer com a estradinha Quando é coisa tipo um item só né Então nas semanas anteriores que eu não gravei vídeos Ou outras que virão que eu não gravo vídeo Basicamente a minha rotina tá sendo essa Quando eu não tenho nada de trampo Ou tenho um trampo só como esse aqui que vai render 80 reais só Eu vou fazer as entregas no outro período No outro período eu faço as entregas certo rapaziada Pra complementar a renda Mas se eu pego tipo uns dois, três trampos nessa pegada aqui Eu já não preciso fazer aplicativo no dia né Graças a Deus nas últimas... Nos últimos 15 dias seguidos Até um pouco mais Se eu trabalhei em aplicativo umas quatro vezes foi muito rapaziada É porque no final de ano começa a ter muita demanda né meu É o cara que quer... O cara que quer deixar a casa mais desorganizadinha E compra um sofazinho novo pra receber os parentes no final de ano É o cara que tá precisando da geladeira maior Aí aparece um trampinho Então essas coisas vão aparecendo E carrega de tudo né meu É tapete, é quadro, é espelho Então a demanda é infinita de itens né Eu só falo mesmo geladeira as vezes Sofá que são itens com maior frequência Mas se carrega de tudo Entendeu? Então você tem que dar um pouquinho preparado aí Quando aparecer as coisas pra você carregar Tipo espelho Espelho é meio chatinho de carregar Às vezes você pega aqueles espelhos grandes Sabe? Então rapaziada a rua é essa aqui ó Aqui é o Jardim Santa Tereza no Migo das Artes E aí E aí E aí E aí Então o endereço é aqui rapaziada ó 139 139 Aí tem um comérciozinho ali Aí tem dois número 139 Vou dar um tempo aqui Retirado do freezer? Isso Eu vou virar o carro aqui tá? É isso aí rapaziada Chegamos aqui Tudo certo graças a Deus Mas você vê que é uns riscos né? Tinha a viela aqui que eu vi Colada Voazinha estreita pra caramba E aí Fiham Não, não é segurança aí? E aí Acompanho Fiham Fiham Então é isso aí, rapaziada Saímos aqui nos prédinhos Conjunto de prédio O trampo veio pela OLX, rapaziada Aí o cara até me falou o seguinte Se você anunciar na OLX aí já fica ligeiro Então assim, ah mano Mandei pra dois caras A solicitação de orçamento via chat Os caras nem responderam o bagulho Então se você anunciar na OLX Fica esperto no chat também, rapaziada Mesmo que você coloque o número do WhatsApp lá Fica esperto no chatzinho lá Que os caras Às vezes querem trocar ideia primeiro por ali Pra depois partir pro WhatsApp, entendeu? Então aí, ó Saindo dos prédinhos aqui Prédinho não tem elevador, rapaziada Só um lance de escada pra baixo O cara falou Dá pra você dar uma força aí Se não, beleza Eu falei, não, dá uma força aí Morou Certo? Trampinho rápido aí Oitentinha no bolso E é nóis Agora são... Mano, não é nem 10 horas da manhã ainda Rapaziada Nessa quarta-feira Então eu vou esperar aí, mano De qualquer forma Eu já vou colocar esse vídeo Certo? Que às vezes aparece outro trampo E eu fico com o horário meio... Meio apertado Pra editar o vídeo E colocar o vídeo, certo? Se aparecer mais trampo Eu incluo no vídeo de amanhã, beleza? Se bem que amanhã também vai ser uma correria, né? Eu tenho um trampo aí Tenho o jogo do Brasil Não sei nem como que vai ser, rapaziada Mas qualquer coisa a gente troca uma ideia amanhã Mas eu creio Pela experiência que a gente tem aqui, mano É que... Tá muito cedo ainda, entendeu? Então, possivelmente pode aparecer outra coisa ainda Até o período da tarde aí, beleza? Se não aparecer, eu vou pegar a motoca E vou fazer umas entreguinhas aí Só pra fortalecer a nossa renda aí Então é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau, tchau